Fala aí galera, quem tá falando com vocês é o moleque jb isso mesmo Porque é mais um vídeo aqui no canal, então antes de mais nada vai deixar meu seu like Compartilha pra galera, compartilha pros amigos, deixa o seu gostei Vê lá galera o último vídeo sobre o Aleph, valeu, grande Aleph, volante brabo Ficou muito bom vídeo, valeu galera Passa lá também no canal do meu irmão do Tavinho, no canal do meu irmão do José No canal do meu irmão do Futineta, também no canal do meu irmão do UFP, o Felipe Passa lá galera no canal da igreja, no meu segundo canal, no Flamilca Valeu galera, vê lá as últimas novidades aqui no canal Passa lá na página 10 Vasco da Gama, Mídia Vasco, Hermano Colômbia Entre outras páginas que vem ajudando o canal Tá bom galera, dá essa moral aí, tamo junto E fiquem ligados hein galera, que se Deus quiser vai ter sim muitas e muitas novidades no canal Cara, Deus já tá preparando grandes coisas Eu vou conseguir e tu vai conseguir E bora então ir pra esse vídeo aí falar sobre essa promessa E falar um pouco sobre essa informação pro Cris Bora começar falando aqui galera sobre essa promessa Opção de mercado Hoje vamos falar de Anderson Matheus Mais conhecido como Anderson Quadrado Isso mesmo, não é ação não galera O Anderson Quadrado, ele tem 18 anos Ele é um volante do São Caetano Né, de São Paulo Né, se você, pra assistir a emoção Ele, se eu me engano, em um ano No São Caetano, ao todo na base Ele tem 27 jogos e nenhum gol E esse ano, no ano de 2020 Ele, oito partidas, tem um gol marcado Né, e foi na suscreia que ele marcou com o Crá Juventus Aonde que o São Caetano ganhou por 3x1 E assim galera, esse moleque vem chamando muita e muita atenção Por ser um primeiro volante Que joga também como segundo volante avançado É um cara que tem uma boa finalização Tem um bom drible E tem uma boa velocidade É um jogador que não é um cara morto Que não fica cansado em 10, 15 minutos É um moleque que corre o jogo todo Que dá sua raça Que mostra o seu valor em campo E assim galera, o Anderson Quadrado Vem se descacando esse ano pelo Azulão Aonde que vem fazendo também, né Bons momentos aí, bons números No Campeonato Paulista E com a ajuda da jogada base O time vem crescendo Né, não é à toa Não é à toa que o São Caetano Vem colocando medo no Corinthians Impactou o Corinthians dentro da área na Corinthians Não é à toa que o São Caetano Vem colocando medo no Santos No Palmeiras, no São Paulo Times grandes Vem se tendo medo do São Caetano Não só, mas também do Red Bull Brasil Né, e também de outros times Como o Guarani também Que vem crescendo Mas assim galera O Anderson Quadrado Ele é um moleque muito novo Tem só 18 anos Se eu me engano esse ano O São Caetano vai disputar a Série D Do Brasileiro Ano passado foi campeão da Copa Paulista E assim cara Vem me surpreendendo Papo reto Né, o que esse moleque Vem fazendo no São Caetano Assim, é inacreditável O futebol que ele vem tendo Mano lá E ele merece sim Cara, merece sim Jogar num time maior Merece jogar num Vasco Num Fluminense Num Palmeiras Num Grêmio Num Santos Num Corinthians Num Flamengo Ou então até no futebol europeu Mas eu acho um pouco difícil Mas eu acho um pouco difícil moleque Sair da Série D E ir direto E ir direto Para o futebol europeu Eu acho Que provavelmente O quadrado Deve sim Para um Corinthians Um Santos Da vida Quando acabar o Paulistão Se voltar, né Tem essa Vai voltar Não vai Não sei Depende muito Só de Deus Só de Deus mesmo Né, papai do céu Se Deus quiser as coisas Vai melhorar Eu tenho fé Amém, pai E assim, galera Depende bastante Porque o Internacional Esse ano Tentou a concretação Do quadrado No começo do ano Quase o Patrick Foi embora Quase foi para o Flamengo E se o Patrick Né, fosse embora Para o Flamengo A opção seria O quadrado E o quadrado Estaria jogando No Internacional Mas o Patrick Permaneceu E com isso O quadrado Não foi para o Internacional E permaneceu No São Caetano E assim, galera No São Caetano Né Se o Vasco Tentar a concretação Dele Eu acho que não vai Acho que não vai Interromper a negociação A única coisa Que vai pedir dinheiro Assim, vai pedir Um milhão No máximo Porque, galera O São Caetano Tá igual o Volta Redonda Um time muito bom Que faz o elenco bom Mas quando chega em campeonato Do nada Não consegue crescer É impressionante Mas tem grana E assim Vai depender bastante Agora Vamos ver aí Né É uma opção Para o Vasco Se é diretoria do Vasco Então alguém vê esse vídeo Né Ficar interessado Pode ir atrás Porque é um excelente nome Se a torcida Querer Né Perturbar Mano Pô Vamos perturbar Vamos querer Para o Vasco Será Não sei Depende bastante De vocês Né Mas é isso aí Opção de mercado É o Anderson Quadrado Valeu, galera Ele que parece bastante Com o Quadrado Né Ex-meio campista De a seleção colombiana Agora Que falar, galera Sobre essa notícia Uma informação Crítica É o seguinte 16 jogadores 16 jogadores Do Vasco Estão com Covid-19 Isso mesmo Né Sério não Falando sério 16 jogadores Do Vasco Estão com Covid-19 Para vocês Que emoção Tá bom, galera Informação Saiu hoje Na tarde De hoje De domingo 16 jogadores Pegou aí O vírus E vai depender Bastante Agora Se vai voltar Para o Screno Ou não Aí, campeão Quer que eu volte Para o Screno Dá isso, irmão Mas 3 jogadores Estão curados Desse daí 3 jogadores Já estão curados Com isso, cara Quando você fica curado Pela doença Você fica imune Aí Vai ser impossível Você pegar Nunca mais a doença Tranquilo? É impressionante, mano É um bagulho Impressionante Parecendo o Big Brother Tá imunizado É, vai brincando Brinca não, mano Então, assim, cara O que tem a dizer é o seguinte Eu não sei Quem é esses jogadores Não sei A mídia ainda não soltou E nem o Vasco Nem soltou Dos nomes Mas, assim, cara Agora, é sério Que Deus possa proteger eles Possa curar eles Neste exato momento Que a cura possa vir Sobre eles E que tudo possa dar certo Não só para o Vasco Mas também para todos os times Para todas as pessoas Para todas as famílias E que esse vírus Não venha aloprar mais Que não venha aumentar E que esse número Possa acabar Passe ser jogado por terra E que tudo possa voltar ao normal Que é mais importante Valeu? Então, tamo junto, galera Essas 10 informações Eu falei um pouco Sobre essa promessa E vale a pena não Ir à cara desse jogador Coloca aqui embaixo Coloca aqui embaixo Nos comentários Né, galera Informação aí Sobre Informação sobre 16 jogadores Que estão com Covid E outra coisa que também Quero falar para vocês Importante, né, galera Renatação não Se você não renovou Se você não renovou Se você não renovou o seu sócio Renova Porque vale muito a pena Que com isso você vai estar Salvando o Vasco Tamo junto É isso aí Naquele pick É Vasco É nóis, mano Eu tenho fé, mano Eu vou se tornar jogador E você também vai conseguir O seu sonho Valeu? Tenha fé, mano Com dedicação, empenho Força de vontade Você consegue Tudo é no tempo Do papai do céu Tudo é no tempo De Deus Exua Jeová Shalom É isso mesmo aí Tamo junto Abraço E ó Acredita no pocheto